Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos e também os nossos ouvintes aí também, né? A gente tem outras pessoas que costumam assistir as nossas aulas em Feira de Santana e nas cidades aí circunvizinhas, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula! Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre a água, né? A água aí que a gente já viu na outra aula, que ela é utilizada para o consumo dos seres vivos, né? Ela é utilizada para a higienização, para a limpeza, ela é usada também na agricultura, através da irrigação, na indústria e também para facilitar aí o trabalho humano, como no caso das rodas d'água, dos monjolos, né? Das máquinas de vapor, além também de ser utilizada na produção da energia elétrica, certo? Só que hoje nós iremos falar aí sobre o uso dessa água na agricultura e na indústria. O nosso corpo precisa de água, os animais precisam de água, as plantas precisam da água também e a gente utiliza essa água na agricultura e a gente utiliza essa água também na indústria e a gente vai entender como e porquê, certo? Embora o uso doméstico deva ser contido para evitar o desperdício de água, quando a gente fala sobre desperdício, a gente já lembra já do nosso consumo em casa, né? Que é o tipo de consumo doméstico. Quando a gente deixa uma torneira pingando, né? A gente não fecha direito. Quando a gente vai tomar banho e aí a gente se saboa com o chuveiro ligado, né? Quando a gente vai lavar calçada com mangueira ou carro com mangueira, a gente está desperdiçando água ali e a gente deve evitar esse tipo de desperdício, sim. Mas a gente precisa conhecer também outras práticas que também consomem muita água e geram também muitos desperdícios, né? E quais são as medidas mais eficazes que a gente deve adotar nesse caso, certo? E aqui a gente tem o consumo de água. Como é que acontece aí? Beber água, 1% do que a gente gasta de água em casa é para a gente beber. 6% a gente gasta para cozinhar. 6% para regar as plantas. 10% do que a gente gasta em casa a gente utiliza para lavar louças. 12% para lavar roupa. 20% na descarga, isso mesmo, na descarga. 39% no banho. Uma quantidade bem grande, né? E 6% para a gente fazer aí outras coisas. Frequentemente nos deparamos com reportagens e campanhas de conscientização afirmando que o consumo doméstico de água é muito elevado e que nós precisamos adotar algumas medidas para que a gente possa economizar esse recurso que é tão importante, tão essencial para a nossa vida, né? Haja vista que a água é o bem mais estratégico do planeta e que pode entrar em escassez caso não haja a sua conservação. Nós temos aí um planeta água, mas a gente sabe que a maior parte de água que nós temos no nosso planeta não é água potável, né? Não é água que a gente possa consumir, né? Não é água doce também. E aí é comum a gente ver esse tipo de propagandas, né? De campanhas, economizar água, não desperdiça essa ideia. E aí a gente tem algumas diquinhas de como a gente pode fazer isso. Embora seja importante que nós, em nossas casas, a gente procure, né? Evitar o consumo exagerado, procure evitar esse desperdício de água. O uso doméstico, ele não é o único responsável pelo elevado consumo de água, não. E a gente vai ver isso hoje, né? Se nós formos aí analisar detalhadamente as atividades que mais consomem água no mundo e também no Brasil, a gente constataria que existem várias outras atividades socioeconômicas que gastam ainda mais esses recursos. E dentre essas atividades, a própria agricultura e a indústria. Segundo a ONU, é a atividade agropecuária a principal responsável pelo uso de água. De acordo com essa entidade, ela gasta 70% de toda a água consumida do mundo. Vai ser utilizada aí na irrigação de lavouras, que é um número que se eleva para 72% no caso do Brasil, que é o país com forte produção nesse setor, né? Da economia. Depois, o setor agrícola, que vai gastar aí 70% mundialmente no Brasil, 72% da água consumida no Brasil, vem a atividade industrial, que vai ser responsável por 22% do consumo de água do mundo. E somente depois vai vir o uso doméstico, que vai ser responsável por cerca de 8% de toda a água utilizada aí, né? Esses recursos hídricos. Então, nós temos aqui, aproximadamente, né? O consumo de água da indústria, 70%, doméstico, 8% e 22... Perdão, 70% da agricultura, 22% da indústria e 8% aí de uso doméstico, né? Então, a gente vê, através desse gráfico, que o uso na agricultura é bem superior ao uso doméstico e ao uso industrial. Agricultura e indústria consomem muito mais água do que o uso doméstico. Esse cenário, ele revela não apenas as casas e os comércios que devem economizar, mas também os setores, né? O primário, que seria a agricultura, e o setor secundário da economia, que seriam as indústrias, adotando medidas de contenção na utilização de água. Segundo o Fundo das Nações Unidas, para a agricultura e alimentação, o FAO, né? Quase metade da água, né? De toda a água entregada no campo vai ser desperdiçada no caso do meio rural. Se ele diminuísse aí o consumo em 10%, o volume seria suficiente para abastecer duas vezes a população mundial. Imagine aí, gente. A grande questão é, como diminuir o consumo de água na agricultura sem que a gente diminua a sua produtividade? Porque a gente não pode também parar de produzir. A gente precisa da agricultura para a gente poder se alimentar, né? E como é que a gente pode, então, diminuir esse consumo de água sem diminuir a produtividade? É importante pensar que a agricultura, perdão, ela é necessária para a sociedade. A gente precisa da agricultura. É a partir dela que a gente vai obter esses alimentos, né? E também a maioria dos produtos primários vão ser utilizados aí no nosso setor secundário, né? Transformado aí em outros produtos. Nesse sentido, o ideal é manter essa atividade numa perspectiva que vai garantir a sustentabilidade, não só dos recursos hídricos, mas também de todos os elementos naturais em geral presentes aí. E a principal estratégia nesse sentido seria a realização de tipos de irrigação que vão economizar água, que vai diminuir aí a quantidade desses recursos hídricos e que serão aproveitados, e que não são aproveitados, neste caso, no processo produtivo do campo. E aí a gente tem dois exemplos. Um é a irrigação por gotejamento, que é o princípio desse método, é utilizar uma quantidade mínima de água, né? Como o próprio nome diz, né? Irrigação por gotejamento. É sobre gotas, né? De maneira regrada, de maneira bastante econômica. E a outra forma seria a irrigação microaspersão. Como seria isso? Esse é um sistema que é constituído pela instalação de pequenos aspersores, que são responsáveis aí pela distribuição de água. Neste caso, como eles encontram-se mais próximos do solo do que o normal, né? Que é utilizado na agricultura, a perda pela evaporação vai ser menor, embora menos eficiente do que o gotejamento, né? Que economiza muito mais água. E aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa inédita, que vai mapear aí o uso da água na agricultura irrigada no país. Vamos assistir? Um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas, que vai ajudar na fiscalização em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. Veja na reportagem. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar mil metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui do Cerrado, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas pode chegar, o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de mil, mil e quinhentos metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilitam aplicar a água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1,2 milhão de hectares. Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente, comparando a localização desses pivôs centrais, que está cada um localizado, com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como está a regularização nas subbacias do país. Com isso, direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada dois ou três anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos de São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como o do Grande, do Paranapanema. Planos estaduais de recursos hídricos. Se as propriedades rurais não dispõem de tecnologias para o controle de uso das águas, outras formas também podem ser empregadas com a utilização da água das chuvas, embora seja necessário o acréscimo de alguns sais minerais. O consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários, a gente tem aqui mais ou menos, né? Quanto seria aí? Olha, 1% o consumo rural, indústria 7%, consumo urbano 9%, a pecuária 11%, a agricultura 72% seria o quê? A prática de irrigação, certo? Em um cafezinho, a gente está falando sobre o consumo no Brasil, né? Um cafezinho aí, para quem toma um cafezinho em nível de Brasil, certo? A gente gasta cerca de 130 litros. Um quilo de milho. A gente gasta, para poder produzir aí esse milho, 1.220 litros de água. Um quilo de soja, 2.145 litros. Para um quilo de carne que a gente tem, neste caso de frango, né? 4.330 litros. Para a gente ter um quilo de carne de porco, 5.990 litros. Para a gente ter um quilo de carne de gado, a gente vai gastar aí 15.400 litros de água para a gente possuir esses alimentos. E aqui eu trouxe um pequeno vídeo, onde a gente vai apresentar aí a utilização da água nas indústrias. Porque até agora eu falei sobre a utilização na agricultura, mas as indústrias, elas também consomem muita água. Como a gente viu, de toda a água consumida aí, né? De ser consumida em nível mundial, a indústria vai gastar aí 22%. A gente vai ter cerca de 70% em nível mundial. 22% vai estar direcionada à indústria. 70% vai ser direcionado à agricultura. E apenas 8% aí dessa água gasta seria do uso doméstico. E aí a gente vai ver um vídeo aqui, onde vai falar sobre a utilização da água na indústria. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a utilização da água nas indústrias, incluindo os diferentes usos da água no processo de produção de bens e insumos pelas indústrias brasileiras. Meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que nós dependemos da água para viver. Bebemos água a todo o tempo. E não podemos nem pensar em ficar um dia sequer sem esse líquido, que não tem cheiro, nem sabor e nem cor. Mas que é importante demais para todos nós. Apesar de 71% da superfície da Terra ser coberta por água, nós temos um grande problema, já que grande parte dessa água está nos oceanos. E, infelizmente, ainda não podemos beber a água do oceano, não sem um tratamento caro e demorado. A água que bebemos, que é a água que está fora dos oceanos, corresponde a apenas 2,6% do total de água que tem na superfície de nosso planeta. Por isso que é importante a gente consumir a água de forma responsável, racional e sem que haja desperdício. É importante que a gente faça a nossa parte. Mas nós temos um grande problema. Grande parte dessa água não é utilizada apenas em nossas casas. Muitas indústrias também utilizam dessa água como um dos componentes principais de seus meios de produção. Só para você ter uma noção rápida aqui, quando nós estamos falando do Brasil, de acordo com estudos realizados pela Agência Nacional de Águas, em 2012, apenas cerca de 9% do total de água que é consumida é destinada ao consumidor urbano, ou seja, para as pessoas que moram nas cidades. Já 1% desse total de água vai para o consumidor rural, para as pessoas que moram no campo. 11% é destinado ao consumo dos animais. Além disso, 7% é destinado à indústria. E os esmagadores, 72% do total de água que consumimos vai para a agricultura. Bem, embora nessa aula a gente vá conversar apenas sobre o consumo de água pelo setor industrial, a gente não pode deixar de comentar que o agronegócio é o maior consumidor de água. E o maior desafio desse setor é aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao meio ambiente. Mas, enfim, isso é um assunto para a gente conversar em um outro momento, tudo bem? Aqui a gente vai falar apenas sobre a indústria e o seu uso de água. E o primeiro assunto que a gente pode conversar aqui é sobre a água como matéria-prima, que são aqueles produtos que têm água incorporada ao produto final. Quando nós estamos falando de água como matéria-prima, nós podemos citar aqui como exemplo a água mineral que compramos nas garrafinhas, ou ainda os refrigerantes, ou também os sucos que contêm a adição de água em sua composição. Não podemos esquecer também dos produtos de higiene e de limpeza, tais como os detergentes, desinfetantes e várias outras coisas que utilizamos que possuem água. Ou seja, como eu falei, meu amigo ou minha amiga, tudo aquilo que tem água incorporada ao produto final. Porém, além dessa forma de utilização de água, existem outros processos que, apesar de não possuírem água incorporada ao produto final, nós vamos ter o seu uso de forma auxiliar, como, por exemplo, a água utilizada como solvente de substâncias sólidas, líquidas e gasosas. O interessante é que, devido às propriedades químicas da água, ela tem grande capacidade de dissolver elementos. E, devido a isso, ela é utilizada em diversos setores industriais, principalmente quando o objetivo é dissolver produtos químicos. Além disso, é possível utilizar a água também para processos de separação de elementos químicos de materiais sólidos através de um processo conhecido como suspensão, já que, nesse processo, nós vamos ter uma mistura formada por uma ou mais fases. Existe a fase externa, que normalmente é um líquido, e a fase interna, que normalmente é formada por partículas sólidas insolúveis, ou seja, partículas sólidas que não vão se misturar a outros líquidos. Esses dois processos que eu falei aqui com você são utilizados principalmente pela indústria mineradora. Ah, eu nem falei aqui com você dos processos em que a água é utilizada para lavagem de utensílios, principalmente nas grandes fábricas, ou até mesmo em pequenas empresas especializadas em processos de lavagens, como o caso dos lava-jatos para os carros. Outro uso da água que a gente não costuma falar muito é quando ela é utilizada nos processos que envolvem transmissão de calor, já que a água pode ajudar muito nesse processo. É muito comum nas grandes indústrias os equipamentos se aquecerem. Nesses processos, a água costuma ser utilizada para retirar calor desses equipamentos. Ao fazer isso, ela costuma evaporar e sair por grandes chaminés. Algo bem relacionado a isso também, meu amigo ou minha amiga, está a produção de energia elétrica nas usinas térmicas, já que a água é aquecida e entra em ebulição. É essa água que, ao evaporar e ficar em alta pressão, se movimenta e faz um gerador produzir energia elétrica. E falando em energia elétrica, eu não posso deixar de falar com você também sobre as próprias usinas hidrelétricas, que utilizam o movimento da água que foi acumulada em grandes represas para fazer um gerador funcionar e também produzir a energia elétrica que utilizamos em nossas casas. Não se esqueça também que essa energia elétrica é utilizada pelas grandes indústrias. Então, se temos mais indústrias, vamos precisar de mais energia elétrica e, consequentemente, mais água para produzir essa energia. Enfim, meu amigo ou minha amiga, como vimos aqui, a água tem uma importância fundamental em diversos setores industriais. E, resumindo aqui rapidinho, a água costuma ser utilizada na fabricação de produtos alimentícios, na fabricação de tecidos e roupas, na fabricação de papel e produtos de papel, na fabricação de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. Também é utilizada na fabricação de produtos químicos, na fabricação de produtos de minerais não metálicos e também na metalurgia, na indústria que trabalha com metais. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, a água é utilizada no processo de fabricação de praticamente tudo o que utilizamos. Mas isso tem um custo e alguns problemas. E existe uma preocupação mundial com o consumo de água, principalmente porque isso não para de crescer. Além disso, a água já começa a faltar em algumas partes do nosso planeta e até mesmo em alguns lugares de nosso país. Para ajudar a solucionar esse problema, é importante que as indústrias utilizem a água de forma racional, já que são grandes consumidoras desse recurso natural. Conforme a gente já viu, o consumo de água na indústria só perde para o da agricultura. E esse consumo aumenta a cada ano. E o pior é que a gente observa o uso inadequado da água, principalmente devido ao grande desperdício desse recurso. Grande parte do problema com o desperdício de água nas indústrias está relacionado com vazamentos de água e também com métodos de utilização que já são ultrapassados. Algumas pesquisas indicam que é possível reduzir esse desperdício em até 90% no setor industrial, caso sejam feitos melhorias nesses processos. E também adotando novas técnicas de produção e utilização da água. Uma técnica que está sendo muito utilizada no setor industrial é o reuso da água. Basicamente, essa técnica consiste em reutilizar a água que já foi utilizada para outros objetivos. Aí um detalhe é que essa água pode ser tratada ou não, vai depender do objetivo final. Mas é normal utilizar isso para processos que não precisam de água potável. Por exemplo, a água de reuso de um engenho de açúcar é uma ótima opção para, por exemplo, lavar pisos. Pode ser utilizada também em sistemas de resfriamentos e até mesmo na irrigação no agronegócio. Outra solução para ajudar no desafio que as indústrias possuem em reduzir o consumo de água é a utilização do gelo seco, que pode substituir a água nos processos de limpeza de máquinas e equipamentos industriais. O gelo seco tem uma propriedade interessante, é que ela pode ajudar na remoção de tintas, óleos, graxas, poeiras, dentre outras substâncias. Outra coisa importante que a indústria também pode fazer é realizar o tratamento da água utilizada, já que é muito comum a indústria devolver para a natureza grande parte da água que consome. E não é legal devolver para a natureza a água toda contaminada. Para isso, é necessário que exista um sistema de tratamento eficiente antes do descarte. E isso ajuda a diminuir e muito os impactos causados pela indústria no que diz respeito ao uso de água. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui nessa aula. E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. Bom, gente, não só a agricultura consome muita água, embora através da prática de irrigação ela consome mais água do que a indústria. A gente viu que 70% do que é gasto mundialmente de água é na agricultura. A indústria também gasta muita água, 22% do que é utilizado mundialmente, desse recurso hídrico. A maior parte dessa água utilizada nas indústrias vai ser destinada à fabricação de bebidas, de alimentos, de cosméticos. O consumo de água na indústria só vai perder, então, para a agricultura. Uma técnica que está sendo muito utilizada, como a gente pôde ver aí no vídeo, nesse setor industrial, é o reuso de água. O que seria isso? O reuso de água na indústria consiste no reaproveitamento, em reaproveitar o efuente que é produzido pela própria empresa, que pode voltar ao próprio processo que gerou ou ser utilizado em outra etapa ou em outra atividade, como nos vasos sanitários e em lavagens de pátio. Reutilizar essa água, pegar essa água aí e reutilizar ela em outros serviços, como nos sanitários, como na lavagem de pátio, como a gente faz na casa da gente também. Quando a gente está lavando roupa ali, a gente aproveita aquela água para poder lavar o quintal, lavar uma calçada. A gente aproveita também para poder limpar uma casa, lavar um banheiro. E nas indústrias não é diferente, eles também fazem essa prática de reuso de água. É algo que está em alta, que vai ajudar muito em relação a esse consumo. Certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente. Ele vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, nosso canal do YouTube, na playlist do quarto ano 2021. Certo? Não somente esse vídeo, mas os outros vídeos também estão disponíveis lá. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem até que vocês compreendam aí direitinho este conteúdo. Certo? Mas se mesmo assim vocês tiverem dúvida em relação à atividade que foi enviada pelo seu professor, faça sua observação na própria atividade ou então no caderno de vocês. E quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas. Certo? Só não fique com dúvida. Tente o máximo aí pesquisar, buscar, para que vocês possam compreender tudo direitinho. Certo? Se mesmo assim não conseguirem, vocês vão até o professor ou a professora de vocês, que eles poderão estar ajudando vocês. Certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Está encerrando agora o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula. A gente tem um encontro marcado, tá? Te encontro lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.